Era uma tela, tá valendo então, vambora, quem comprou contigo vem chegando o Juninho aí pra informar pra gente Quem comprou meu amigo? 180 da mesa agora Meu Deus, 180 da mesa, primeiro agora é 180, 180 na oferta Vem cá lá Juninho Informando, Central Lelões, Canal do Boi, Chifrolé Inicendo suas compras, é o Sr. José Maria de Albuquerque, Delore, JNAJ, Formosa, Bahia Parabéns, parabéns, grande compra Reposant, 180 Reposant 180 na oferta, daqui agora a tesão juro está acabando Reposant, 180, 5, 100 pra oferta Ainda agora a tesão e 5 E 5 é do Juninho, daqui agora a tesão do Juninho primeiro É do Juninho Reposant, Evilinho Aê Juninho Reposant, 285 na oferta, daqui agora a tesão e o senhor 8, 5 Reposant, 8, 25 na oferta, daqui agora a tesão e o senhor 7, 8, 5 É o lance Reposant, 185 Ready Agora a tesão, 5, 185 Agora mais 9 O Márcio Reposant, 185 na oferta, daqui agora a tesão e o senhor 685 alunos e é 57 para 58 eu tenho 185 gt vem comigo que é 90 vai 90 da mesa 90 vai 90 na mesa Duas, vai vender, parou Juninho, obrigado, agradeço Contigo mesmo, né? Dô-lhe uma, dô-lhe duas Três, pedido em sexto e noventa No loto, cinquenta e seis Olha os cinquenta e sete, opção dele Cinquenta e sete, cinquenta e oito, vem na opção Luz, então para os cinquenta e sete Quase na totalidade, elas estão com Vezo Lucha Jota, só tem uma Que traz o Meria Jota, mas a genética Jota, é a genética forte Do Oeste Baiano, agora atenção, meu amigo Não perde, não, genética Jacarezinho Lucha, arapiraca Genipapo é a fazenda Ô fazenda, genipapo Não perde, não Atenção, atenção, opção é sua, meu amigo Lucha, cinquenta e sete Ele está sendo atendido pelo Guilherme lá É a hora de aproveitar, hein É a hora de aproveitar, vacada Não cai um milímetro Se quer a qualidade Ele liberou para o Marquelo e eu já tenho Tem que oitenta na mesa É na mesa O João, comprador do Lop 56 Comprando mais uma vez É ele É o nosso querido amigo Senhor José Genildo Pessoa de Oliveira Melória de FGPM Arapiraca Carla Boas E a fazenda Genipapo Melória de FGPM Melhores Amos Galve Melhores